Música Já tá ficando quente Ficou amando Não é pra mexer Olha a meia Atenção Outra meia Agora eu vou brigar de novo Porque ficam mexendo Nessas costinhas Tá com fome Que tu já tá chupando o dedo Tá filmando? Isso é fome Deixa eu chupar o dedo Vamos ver Isso é fome gente Ó, abriu o olho Pronto Opa, dedinho Quero mamar E o peso Tô viu 3,265 Nossa E com fome E com fome ainda Calma Calma Nós vamos ter que comprar uma chupeta Antes da mãe e da mamá Será? Vem guri Vem guri Essa roupa chique Tá quase, Paulo Tá quase pronto Agora que o problema É essa calça Que é meio grande Pra pessoa Faltando corpo Tchê 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 Mas Mou B P So Mou Ah! Ah!